Na tarde desta sexta-feira foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em uma casa localizada na rua Minas Gerais, no loteamento Menino Deus, em Chopinzinho. Durante o cumprimento dos mandados, uma prisão em flagrante de três homens, 23, 25 e 49 anos, e de uma mulher de 25 anos de idade. A prisão se deu pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido. Foram prendidas diversas porções de maconha no imóvel, além de várias porções de crack prontas e embaladas para o comércio. Também foram encontrados duas balanças, uma de precisão e outra para grandes quantidades de droga. Também foram encontrados na casa um revólver calibre .22, duas espingardas de pressão modificadas e três simulacros de arma de fogo, além de um revólver e duas pistolas. Os cães policiais raio e beck foram fundamentais para encontrar as porções e substâncias entorpecentes, levando em conta estarem muito bem escondidas na casa.